Música Agora o PC no Camp, no escritório central do Adventure Camp, onde acontece o PC 5. A gente vai direto para a USP, onde os atletas vão encontrar o terceiro mapa, fazer mais uma pista de orientação na USP, sem locais definidos, e aí eles entram no carro, para o tempo da prova e vão para a represa do Guarapiranga. Música Música Uhul! Pizza! Mostra a pizza! Olha aqui ó! Pizza! Pizza! Tá foda ai meu! É osso, é osso! Música O pessoal tá vindo da pessoa vertical agora, o PC 6 aqui, pegando as bikes comigo, vão com o PC 8, que é lá com o Paul, retornam aqui e passam no PC 9, para poder ir para todo mundo para o Guarapiranga com apoio. Vamos lá né, é isso ai, boa prova, tá ótima, todo mundo com muito frio, tem muita gente se enganando no PC, passando aqui primeiro e sem fazer o vertical. Música Música As primeiras equipes chegaram no pique total, normal né, agora tá, o bendo mais picado, mas tá indo bem. Música Tchau. Tchau.